Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje tem umas coisas bacaninhas que eu vou te explicar, rapaz, se você está curioso, né? Vamos por partes. Bom, você está tendo uma comemoração aí do ArchFrame com relação ao nosso Outubro Rosa, né? Podemos dizer assim. E tem dois códigos, dois códigos grátis, para você que eu estou colocando na sua maquininha, beleza? Eu vou inserir os códigos aqui e já já a gente fala sobre essas 4 mil platina e tem mais coisas interessantes. Bom, você vai vir aqui, ok, no mercado e vai colocar utilizar código, beleza? Deixa eu pegar meus códigos aqui, que estão aqui na minha cola, beleza? O primeiro código é esse aqui, ó, tá vendo? Vamos lá, tá vendo? WT, ó, Q, W, é, se vocês estão ouvindo, vocês se perdeu. QTCC, tá vendo? QTCC, põe ok. Olha lá, obrigado por usar o código. Eu ganhei um glifo, tá vendo? Coqueira e mais outro glifo, Conquera, Conquera. É de manhã, é de tarde. Gente, vamos fazer uma live hoje. 12 horas de sequência. Fica aqui, você vai entender. Vou fazer uma live, se inscreve aqui na Trovo, é lá que você vai poder estar resgatando. Tem 4 mil platina, fora os itens. Fica esperto aqui. Bom, esse primeiro código, gente, a gente resgatou o quê? Glifo e Glifo, ok? Conqueira, beleza? O segundo código, mas é tão difícil também o segundo código, rapaz. Você vem aqui, utilizar códigos e vamos digitar aqui de novo, tá vendo? QTCC2, vai vir outros códigos aí, tá, gente? Mas depois traz o vídeo quando tiver realmente funcionando, beleza? Apertei o OK. Glifo, Coqueira e um exibidor de glifo, ok? Beleza? Então, Glifo e um exibidor de glifos, vamos lá. Vamos ver qual que foi esses glifos que a gente teve. Se eu tentava na comunicação, vem alguma coisa? Acho que não vem, né? Comunicação... É, não vem. Por exemplo, o barulho tá aí, gente. O barulho tá aí, tá? Então, vou apertar ESC aqui. ESC... Um Fungumbo, ESC... Equipamentos... Estou fazendo equipamentos. É perfil... Glifos, Coqueira. Vamos ver, adquirido aqui, adquirido. Aqui, ó. Legalzinho, ó. Coqueira, Coqueira. Conqueira, Conqueira, Conqueira. E tem esse aqui também. Glifo Coqueira 2, Glico Coqueira 3, tá? É bonitinho, é pra quem tá fazendo a nossa comemoração, né? Ajuda. Uma ajuda muito bem-vinda pras pessoas que tem esses problemas. Show! E aí você pode colocar ali, tá? E... Esse aqui tem uns códigos. Isso aqui, tudo esses glifos aqui, gente. Eu vou aproveitar, vou deixar um link aqui. Do outro vídeo meu. Que é onde você pode colocar todos esses códigos também, tá? Outros glifos. Show de bola! Agora vamos falar sobre as platinas. Você tá pensando, né? Como assim tem 4 mil platinas disponíveis? Então é o seguinte. Bom, é o seguinte. Eu estou fazendo live na Trovo. Como vai funcionar? Como funciona essa... Uma loja? O que você tem que fazer pra estar participando? E não é nem sorteio, gente. É resgate das platinas, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. No monitor, dois. Pra gente que tá conversando. Essa aqui é a loja do meu canal na Trovo. Certinho? O que a gente tem? A gente tem aqui Volt Prime. Tem espaço de wireframe. Espaço de armas. Banshee Prime. Odonata Prime. Tem Atas Prime. Chroma Prime. Nikana Prime. Siren Prime. Rubikul Prime. Redeemer. Mirage Prime. Lente Lua. Reator Oroquim. Catarizador Oroquim. Formas. Pacote de formas. MB Prime. Equinox Prime. Mesa Prime. Nova Prime. Oberon Prime. Sérgons Prime. Tigres Prime. Piranha Prime. Galantime Prime. Glyve. Então Glyve Prime tá à disposição aqui na loja. Dual Gammas Prime. Dual Nikana Prime. E temos aqui pacote de 200 platinas. Tá? Que como funciona? Pra entender. A cada 5 minutinhos você vai tá ganhando as moedas na loja. Tá? Eu vou dar um detalhe pra vocês na nossa live. O que você faz? Vai assistir na live e também tem uns sorteios. Mas Dan, tem sorteio na live? Tem, rapaz. Ó. Olha só. Hoje, tudo isso aqui foi que sorteou esses dias. O que a gente vai fazer hoje? Hoje, em especial, a gente vai tá sorteando pro pessoal. 3 Warframes Primes. Então como funciona? Você faz um cadastro aqui na trovo.live barra Dan Robinson. Vou deixar aqui embaixo no descritivo. E vou deixar o link também pra você tá acessando essa lojinha minha pra poder ver os itens, tá? Você cadastra a sua continha na Trovo. Me segue ali. Vai assistindo a live. Você acumula pontos. E tem um porém. Tem um porém. Você fala assim, Dan. Eu sou de console. Calma que eu falei umas coisas pra você. Pessoal de console. Agora, em novembro, a gente vai ter sorteios de gift cards, né? De 20 reais, de 30, de 50 reais, tá? Então você pode tá comprando esses tickets. O que que é legal? A cada 5 minutinhos, você ganha uma moeda. Com duas moedas, você pode participar dos sorteios. Então hoje vai começar a live 9 da manhã. Nesse exato momento, pode entrar que eu tô em live, tá? Nesse momento que o vídeo tá no ar, eu tô em live. Então você vai acumular pontos durante o dia todo. Eu tô em live todos os dias. Então esses pontos são acumulativos. Então você pode comprar os tickets hoje. Ou vai participar do sorteio amanhã, depois de amanhã. Assim vai. E vai vir também, rapaz. Eu vou contar aqui um segredo. A gente fechou um patrocínio com uma loja. É, rapaz. Tô ficando profissional nessa área aí. Vamos ter sorteio de periféricos de informática. Vai vir teclado, mouse, monitor. Vai vir um monte de coisa aí. E eu tô vendo com a loja também se tem alguns periféricos. Que é pra pessoa de console. Tipo controle, essas coisinhas. Beleza? Então eu espero ser na Trovo, tá? Então na Trovo você vai tá comigo lá. Participando dos sorteios de hoje. E acumulando pontos. Beleza? Então aqui no descritivo eu vou deixar o quê? O link pra vocês estarem acessando a loja. Lá na loja. O que você vai fazer? Lá no site. Peraí. Só pra tirar um pouquinho de sorteio especial aqui. Tá? Aí esse aqui também. Opa. Então é o seguinte. Faz uma continha aqui na Trovo. Tá? Me segue aqui hoje. Vai acumulando pontos hoje. Amanhã, depois de amanhã. Fala lá. Ah, Dano. Eu não posso assistir muito a live. Não tem importância. Quanto mais você assistir a live, mais pontos você acumula. Você vai registrar hoje. Resistrar amanhã. Daqui a semana. Daqui a um mês. Tem três meses, quatro meses de importância. Quanto mais você assistir, mais moedas você pega, mais tickets você pode estar participando das nossas lives e ganhando prêmios aí, tá? Então hoje tem três sorteios especiais aí de três wireframes, tá? Então eu espero você aí na nossa live hoje. Se inscreve. É gratuito. Tempa celular. Pega o seu celularzinho lá. Aplica ele lá. E vai seguindo a gente. Falou? Espero você na live, rapaz. Eu já tenho quatro mil platinas aqui na lojinha. E vai vir mais. Vai vir mais. É só o começo, rapaz. Você não tá entendendo que é só o comecinho da coisa aqui. Falou, gente? Então, obrigadão por que deixe o seu like no vídeo. E espero você hoje na live que começa nove da manhã e vai até nove da noite. Rapaz, vão ser doze horas de live sem interrupção. Lógico, vou tomar uma água, almoçar, mas vem. E tem muita gente de Xbox, muita gente de console ali. Muita gente de Nintendo Switch. A nossa comunidade tá crescendo. Estamos chegando já mil inscritos ali na Trovo. E a tendência é crescer cada vez mais. Falou? Deixa o like no vídeo. E até mais. Deixa o like. Aproveita e pega os códigos aí. Eu não sei se é por tempo limitado. Deve ser por tempo limitado. Então pega os grifos. Então, lembrando, aqui embaixo no meu canal, vou deixar... No encad, no encad. Ponto, no encad. Aqui vou deixar, aqui no finalzinho, o link dos grifos. Mais fácil. Clica ali, assiste lá o vídeo e pega os outros grifos. Tem um monte. Falou? Deixa o like no vídeo. Tchau. Quatro mil platina, rapaz. Não é sempre que vem, não. É... E aí E aí E aí E aí E aí